Olá, minhas amigas, meus amigos, o papo de hoje é sobre agressão e emoção. O escritor carioca Rayan dos Santos, que no último jogo do Brasil foi chamado por um torcedor mexicano de macaco, acabou retirando a sua postagem nas redes sociais e confessando que quem agrediu primeiro foi ele. Que no final do jogo ele gritou para os mexicanos, voltem para Monterrey em busca da cocaína de vocês. Aí o cara virou para ele e chamou ele de macaco. Então muitas vezes na vida é assim que acontece, a gente se faz de vítima, se faz de agredido. Quando a primeira agressão partiu exatamente da gente, muitas vezes não, quase sempre. Se vocês repararem, é você, é cada um de nós que agride o outro e depois recebe a agressão de volta e fica escandalizado e gritando ele me xingou, ele me xingou. Esta confissão do Rayan dos Santos, dizendo que ele agrediu primeiro, é muito sintomática realmente. Porque a gente vive num mundo emocional. Raras vezes a gente consegue navegar num mundo racional. Por que aquela pessoa me agride? Ela nem me conhece. Por que ela age de forma ofensiva contra mim? Ela não tem nada contra mim. Eu nunca a vi na vida. Por que eu vou responder a ela da mesma forma se eu não a conheço? Eu recebo xingamentos diários de coxinhas, de bolsominios, de fascistas. E eu relevo. Porque o que essas pessoas de campo inferior, eu chamo de campo inferior, da parte mais inferior do ser humano, o que essas pessoas fazem é tentar provocar os meus demônios, os espíritos inferiores, digamos assim, os gênios, os daimons inferiores, que habitam em mim, que ainda sou primata, que há pouco tempo deixei de ter cauda, que há pouco tempo deixei de pular de árvore em árvore, de galho em galho, cada um de nós, oriundos que somos, dos mais primatas dos animais. E a gente reage com o nosso primarismo. Então, quando eles me atacam, eu deleto, eu nem acabo de ler, como eu disse a vocês, eu deleto, eu não respondo, porque eles estão solicitando exatamente que eu entre no campo de luta deles, que eu entre na vibração deles. E a minha vibração tem que ser, e a sua também, de eu superior, da reação racional e não emocional. Eu gosto muito do Evangelho, do Novo Testamento, ele se presta a muitas interpretações. Quando Jesus disse, quando te ofenderem, oferece outra face, talvez o que ele quisesse dizer é que não é outra face para baterem, bate nessa agora. Ninguém está aqui para ser masoquista. Ah, bateu nessa, agora bate nessa. Não, te ofenderam aqui? Olha para o outro lado, não foi contigo, vira face. Não fique expondo a face que foi ofendida, não responda. Porque senão você vai entrar num campo exatamente, vamos usar um termo da Idade Média, que o demônio gosta, que o diabo gosta, você vai estar do jeito que o diabo gosta, brigando com o teu semelhante, brigando contigo mesmo. É claro que na luta política, você age de agressividade. Quando querem, por exemplo, privatizar a Eletrobras, vender o pré-sal, vender as terras da Amazônia, acabar com o SUS, com a universidade pública, com a saúde pública, você agrede, sim, tem que ser de forma agressiva na defesa disso. Mas você está agredindo uma instituição, um Estado, um símbolo governante. Mas não um indivíduo. Mas no dia a dia, a gente agride muito o indivíduo. E não percebe que quem começou a agressão foi a gente. E a gente vai pra cômoda, posição de vítima e de agredido. E ao invés de elevarmos o nosso espírito neste entreveiro, saímos de lá carregando uma mágoa maior ainda, uma raiva maior ainda, uma culpa, muitas vezes, de ter dito ou ter feito coisas emocionais que não eram do nosso feitio. Porque caímos na armadilha do eu inferior, do próximo. Ou do nosso próprio eu inferior. Eu acredito sinceramente que trabalhar dentro de nós o amor, a alegria, a generosidade, a cordialidade, a solidariedade só pode nos levar à vitória. A vitória é sobre nós mesmos, antes de mais nada. Se você quer passar o seu dia, a sua semana, a sua vida amargo, raivoso, magoado, ofensivo a nível pessoal, é uma excelente escolha sua para desenvolver câncer, doenças psicosomáticas, para ser uma pessoa raivosa, ranzinza, mal-humorada, estressada. Quando perguntaram a Freud como ele conseguia viver debaixo de tantos ataques dos seus colegas, acadêmicos, e de tudo que ele tinha passado com exílio e tudo mais, ele disse com muito humor e uma certa indiferença. É o que eu sugiro a vocês. Em vez de sanguíneos, em vez de emocionais, sejamos mais bem-humorados e um pouco indiferentes. Façam como eu. A cada ataque dos coxias é como se eu estivesse catando feijão. Separa aquele caruncho, aquela pedra, nem continua com ver, nem aprofundar, um caruncho, uma pedra, sai fora. E continua a vida que você escolheu para você, com harmonia, com beleza, com paz, com paz interior. Porque você, eu, todos nós, que trilhamos a trilha do bem, somos luz. E temos que ter plena consciência disso, e não podemos cair nas armadilhas das trevas. As trevas que vão para o inferno como anjos caídos. Nós queremos viver no brilho e na luz. Então, não se esqueça. Se somos luz, quando você manda alguém de volta para o Monte Rei buscar sua cocaína, você está descendo ao nível mais inferior da relação humana. E só pode, de volta, ser chamado de macaco, ou qualquer coisa similar. Depois, não se queixe. É você que entra nas ondas. É você que tem que enfrentar os seus fantasmas e os outros demônios dos outros. Tá bom? Um abraço com muito humor e com muita alegria e pacificação. E na luta? Na luta com alegria, humor e tenacidade. Permanece a sempre. Porque quem é emocional, tem aquela explosão de emoção na luta e depois se afasta, desaparece. Desiste, fica decepcionado. Ah, estou decepcionado, eu lutei tanto, adiantou nada. A luta é permanente na vida. A luta não é só contra o sistema, contra o regime. A luta é pela vida. A luta é pelo amor ao próximo. A luta é por um mundo de amor e de harmonia. Mesmo que seja utopia, vale a pena continuar lutando. Mas não se constrói um mundo de amor e de harmonia baseado no ódio, na ofensa, na agressão e nos instintos inferiores. A revolução começa em nós mesmos. Um abraço, com muito humor.